Os peixinhos são Flores saem o chão Nadam, boiam, fazem bolhas E bolinhas de sabão Como lindos são Coloridos estão Espirrando notas Como notas na canção Nas vitrines, máscaras De afários dos mergulhadores Furtam do arco-íris tantas cores Ultravioleta e fravermelho De verdadeiro fúcsia Todas as modulações do espectro Os peixinhos são Flores saem o chão Nadam, boiam, fazem bolhas E bolinhas de sabão Como lindos são Coloridos estão Espirrando gotas Como notas na canção Nas escamas brilha Espelhava toda luz do sol O verde, azul, vermelho Ouro e prata Segue junto com o seu carvão Pra ver na água azul Aquarela com a maninho Aquarela com a maninho Água Nas vitrines, máscaras As máscaras De aquários dos mergulhadores Furtam do arco-íris tantas cores Ultravioleta e fravermelho Tecrateio fúcsia Todas as modulações do espectro Os peixinhos são Flores saem o chão Nadam, boiam, fazem bolhas E bolinhas de sabão Como lindos são Como lindos são Coloridos estão Espirrando gotas Como notas na canção Nas escamas brilha Espelhava toda luz do sol Verde, azul, vermelho Verde, azul, vermelho Ouro e prata Segue junto com o seu carvão Tome pra enganar o sol Aquarela com a maninho Água Os peixinhos são Os peixinhos são Os peixinhos são Amém